Olá pessoal, estamos no ar com o Você com o Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria Intra com o Dinheiro MMC News, para trazer para vocês, principalmente do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes de mercado, empreendedores, para todo mundo que tem ali um tijolinho para colocar e formar a sua opinião como um melhor investidor, pensar, ajudar a pensar, ter insights para suas carteiras, inclusive trazendo outros e diferentes produtos, reflexões sobre as companhias de capital aberto ou não. E hoje nós vamos falar com o Vitor Duarte, que é CIO da Asuno, vamos falar um pouquinho sobre investimento em energia através de fundos imobiliários, vamos quebrar um pouco desse ambiente, desse tipo de produto, para justamente trazer insights e informações relevantes para você, telespectador, aí em casa. Vitor, prazer em receber aqui no Você com o Dinheiro de hoje. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando contigo, com a sua audiência, espero poder contribuir bastante para que as pessoas tenham muitas informações e tomem suas decisões de investimento pautada em análises concretas e façam os ajustes nas carteiras necessárias para atingir os seus objetivos financeiros. Vou começar, do começo, sabe que aqui no programa a gente tem a tradição de trazer as perguntas difíceis, a gente está aqui para fazer o papel do investidor e justamente trazer essas perguntas que às vezes o investidor gostaria de fazer, mas individualmente difícil e caçando cada gestor para trazer. E aí, falando em energia, o que seria inevitável de perguntar? A gente tem aqui no Brasil uma matriz com a participação bastante relevante de hidrelétricas, o que traz o Brasil para um dos países que tem uma matriz das mais renováveis do mundo. E diante desse cenário, tem espaço para investir em energia renovável no Brasil? Ainda há espaço para ampliar e o espaço onde a gente está atuando inicialmente é com energia solar ou fotovoltaica. Também existem projetos que podem caber dentro de um fundo imobiliário, lembrando que a gente está falando de um fundo imobiliário e não de um fundo de energia, não de um fundo de participações. Então a gente vai ter as nossas limitações, mas a gente também tem avaliado geração de energia através de gás, mas não gás de petróleo, gás de biomassa, de alguma biomassa, e também eólica, do vento. São as alternativas que a gente tem analisado. Por enquanto, os investimentos efetivamente feitos foram fotovoltaicos, foram solares, de energia solar. Mas tem sim o espaço, porque a gente, não é porque uma energia é limpa que ela não precisa da complementação de uma outra energia também limpa. Quando chove pouco, e eu acho que o cenário atual está aí, para a gente não precisar nem se estender aqui. São uns 15 dias que não chove aqui, hoje quem está gravando? São uns 15 dias que não chove aqui. Não, e de maneira geral, a gente já está acionando térmicas, a gente está falando Brasil, as térmicas já estão começando a ser acionadas, bandeira amarela já em vigor, e bandeira vermelha vindo aí, porque os reservatórios estão abaixo da média, abaixo do necessário, e só começa a chover, no sudeste principalmente, se aproximando mais do verão. Então, a expectativa é que chova pouco nos próximos meses, e por isso, estão ligando fontes de energia, por exemplo, térmica, queimando diesel, para poder gerar energia, para poder garantir a segurança do sistema, para a gente não ter um apagão, como a gente teve uma ameaça lá em 2001. Então, a resposta para, será que tem espaço para mais energia limpa? Para mim é clara, sim, tem mais espaço para energia limpa, quando a hidrelétrica não consegue suprir a necessidade de energia do país. E aí você comentou um ponto importante, vocês fazem esses investimentos via um fundo imobiliário, e não um fundo de participações. O que traz restrições do ponto de vista de quais projetos investir? E por que a escolha do fundo imobiliário? Porque é mais popular, porque a gente queria trazer para o investidor público em geral a oportunidade de investir em projetos que só investidores profissionais sofisticados investiam. Ah, já tem fundo de investimento que investe em geração de energia? Já tem, mas era um fundo de participações para um público muito restrito. Então, a gente escolheu uma casca que fosse, do ponto de vista regulatório, acessível a todo mundo. A cota, a gente até iniciou com R$100, mas a gente foi para a base R$10, hoje a cota é R$9 e alguma coisa, para que o investidor possa acessar projetos do início, Greenfield, a construção do projeto, do zero, para que ele pegue um retorno bastante elevado. É muito comum o investidor profissional tomar o risco inicial, fazer as obras, colocar de pé e vender para o investidor já numa cap compression, já numa taxa de retorno menor para que o investidor pessoa física carregue isso lá na frente. A gente queria fazer diferente, a gente queria entrar no começo. Então, a gente lançou um fundo imobiliário em 2022, ele captou inicialmente R$50 milhões. A gente fez as obras, ele ficou 12 meses sem rendimento e 12 meses sem liquidez, sem estar disponível no home broker. Vencemos essa primeira curva J em dezembro do ano passado, em 2023. Ele foi listado em bolsa. Aí, as outras pessoas que não entraram na oferta lá em 2022 puderam acessar esse produto. E a gente, então, escolheu o fundo imobiliário para dar acesso às pessoas físicas de maneira geral. Pessoas físicas, tem investidor institucional no passivo do fundo, tem de tudo, mas em número, em quantidade, de fato, pessoas físicas se destacam. A gente começou com 3 mil investidores e agora a gente já passou de 10 mil investidores que têm cotas desse fundo do estado na B3. E os investimentos que vocês têm ali que constituem esse fundo? São via dívida ou via equity? São via equity. E o que a gente tem? Bom, é um fundo imobiliário. O que você tem nesse fundo imobiliário? A gente compra o direito real de superfície, o DRS, para que a gente possa usar aquele terreno durante 25 ou 30 anos, que é um tempo igual ou um pouquinho superior ao parecer de acesso que a gente tem. Então, para você, não é qualquer terreno que você pode instalar placas. Você precisa que a distribuidora de energia, em São Paulo, Enel, em Minas Acemig, Bahia Coelba, Mato Grosso Energiza, então, cada lugar tem sua distribuidora. A distribuidora precisa te dar um parecer de acesso. Você pode construir um mega, dois, três, cinco mega naquele lugar para conectar naquela subestação específica. Então, você tem esse parecer de acesso. A gente compra o direito real de superfície do terreno. A gente instala, compra, placa inversor, instala, conecta na rede. E a gente faz um contrato com o consórcio ou associação ou cooperativa para que as pessoas físicas ou jurídicas possam aderir a esse condomínio para fazer autoprodução de energia. Então, esse condomínio, ele aluga essa área nossa. Então, a gente tem o DRS, tem o imobilizado em cima e a gente recebe um aluguel. Por isso, é fundo imobiliário. Ele se encaixa com o imobiliário dessa forma. O aluguel é em função da energia injetada. E aluguel variável não foi a gente que inventou. Os fundos imobiliários de renda urbana, de shopping, as pessoas já estão acostumadas com isso. O aluguel é um percentual das vendas. Então, é um percentual do que é produzido ali naquele lugar. Produzido ou comercializado naquele lugar. Então, o fundo imobiliário que tem aluguel variável já existe há mais tempo. Então, a gente recebe um aluguel em função da produção de energia injetada para aquele grupo de pessoas que fez adesão àquele consórcio, consórcio ou condomínio. E esse aluguel, então, é o que remunera o capital nosso ao ter assinado um DRS, ao ter comprado placas, contratado epecista para poder construir. E como a gente está ainda fazendo projetos em áreas em que os empreendedores locais fizeram o pedido de parecer antes de 6 de janeiro de 2023, a gente está fazendo projetos que são considerados GD1. Existe o GD0 antes da regulamentação completa. Existe o GD1 depois de uma certa regulação. Depois da lei 14.300 e... Esqueci o resto do número. Mas o mais importante, a data que ela entrou em vigor, os pareceres de acesso solicitados a partir de 7 de janeiro de 2023 passam a ser GD2. E passam... Qual a diferença do GD1 para o GD2? Basicamente, o preço da TUSD, da taxa de utilização do sistema de distribuição. Então, o GD1 tem uma vantagem de TUSD maior do que o GD2. E o GD2 ainda está em vigor. No futuro vai vir o GD3 com menos vantagem ainda. Então, esses projetos antigos, quem construir vai ficar 25 anos numa regra muito favorável. Por isso a gente captou agora, já fizemos um follow-on, o fundo já cresceu e a gente está fazendo as obras. A gente está correndo para poder pegar ainda os pareceres de acesso que ainda existem, cada vez menos, mas ainda existem, de GD1. Porque com isso, com o preço atual das placas, que vem caindo o preço de placa, não sei se alguém já fez uma pesquisa para instalar energia só lá em casa e observou como que isso tem ficado mais barato a cada período, o CAPEX é menor. Está menor, bem menor. 3 milhões e 200 para fazer 1 mega. Antigamente era mais de 5 milhões para fazer 1 mega. O preço de energia é o mesmo. Com bandeiras, então, é para cima. O retorno está ainda maior do que o que a gente começou a planejar e projetar lá atrás, que é bastante alto. De 25% ao ano, em termos reais, 25% ao ano de retorno, mais a inflação dali para frente no aluguel. Todo o contrato de aluguel é resultado pela inflação. Quase todo o contrato de aluguel. Então, é uma oportunidade, um negócio que dá 25 anos por 25 anos, ele não dura para sempre. Essa janela não vai ficar aberta para sempre. Senão, a gente para ali e fazer tudo para botar 100% do dinheiro nesse negócio. Então, isso não fica aberto para sempre, está limitado a quantidade de pareceres de acessos que ainda existem. E depois, o GD2 a gente estima que dava 18% ao ano. E o GD3 vai vir mais para a normalidade de 13%, 12% ao ano. Real, o que não é ruim. Sim, sim. Mas, você prefere 25% ao ano? Com certeza. A gente está correndo para fazer o de 25% ao ano. Toda essa conta, toda essa conta vocês fazem pensada no valor de face da cota, ou seja, do valor de emissão. O valor de emissão. O valor de emissão. E hoje, a gente está falando, o fundo está sendo negociado, a que nível do patrimonial? Como a gente venceu uma curva J em 2022, em 2023 inteiro, que a gente ficou sem nada, o fundo, quando listou em Bolsa, ele já listou com o dividend yield gordinho. Ele pagava ali R$1,55, R$1,50 por cota, na base 100. Isso atraiu bastante investidores e a cota andou um pouco. Então, a cota se apreciou, valorizou. Hoje, esse 25% ao ano é no âmbito do projeto. Tem os custos do fundo, chega para o investidor 20% ao ano, final com livre de taxa de administração, performance, todos os custos envolvidos no fundo. Então, esse 20% é para quem entrou a 100. Para quem entrou mais na frente, vai conseguir 18, 15, alguma coisa assim, o que não é ruim. 15% ao ano, livre de IR, em termos reais, e resultado pela inflação todos os anos, ainda é bastante atrativo. O que a gente fez para dar ainda mais acesso? A cota estava perto de R$140. Alguns gestores, administradores, alguns fundos dividem a cota por 10. fazer um split, divide por 10, em vez de R$140, traz para R$14. A gente quis deixar ainda mais popular. A gente dividiu por 15. Então, quem tinha uma cota ganhou mais R$14, isso há alguns meses atrás. Então, saiu de perto de R$140 para R$9,30. Se a cota bater R$10, é como se fosse R$150. E o dividendo por cota, que era R$1,50 e pouquinho, dividiu por 15, ficou R$10 por cota. Então, hoje o Snell 11, acho que a gente não falou do ticker do fundo ainda, Snell 11, Suno Energia Limpa 11, que é o número de todos os fundos imobiliários. Então, o Snell 11 hoje negocia a R$9 alguma coisa, distribui R$10 por mês por cota isentos de imposto de renda. Isso dá um retorno próximo de 15% ao ano real. Mas ainda existem obras. A gente ainda está em obra. Temos 14 mega prontos e 21 em obra. Ou seja, a parte em obra ainda é maior do que o nosso estoque de energia pronta. Ele entrando em plena capacidade... Não vou nem contar as bandeiras aí. Bandeira amarela, vermelha e tal, porque isso depois também volta. Existe a chance da gente aumentar de forma real e sustentável esse rendimento distribuído ao longo dos anos. Isso sem contar que o portfólio que foi feito, foi feito full equity. Ou seja, sem nenhuma dívida. A gente construiu 100% com capital próprio. Captamos R$50 milhões e construímos R$50 milhões de obras. Depois a gente captou R$88 milhões no follow-on. Estamos construindo R$88 milhões de obra. A gente não quis misturar o risco de construção, o risco de conexão e encher a usina, vamos dizer assim, alugar, arrumar inquilinos para a usina e risco de alavancagem ao mesmo tempo. Esses três riscos juntos, eu já vi, o nosso time já viu alguns projetos quebrarem porque demorou para conectar, então demorou para via receita e o cara tinha uma dívida lá que era 90% do projeto, 90% de dívida, 10% de equity. Passa um ano a mais sem conectar, o juros desse 90% vira 99% e come. Ele come o equity. Então a gente já viu o equity virar zero. Então a gente não queria misturar esses três riscos. Então a gente tirou o risco de alavancagem, não é que tirou, a gente não colocou o risco de alavancagem, corremos o risco de construção, a obra sempre pode atrasar, a gente teve poucos atrasos, mas sempre tem esse risco. Pode atrasar a conexão, também demos uma mistura de sorte com competência aqui de, a conexão foi feita rapidamente. Então acho que agora é a hora da gente refletir sobre, será que vale a pena, agora que esses dois riscos já saíram, será que vale a pena a gente adicionar o risco de alavancagem para poder, a gente fazer uma nova usina e ampliar, e isso ampliaria o earn per share, o reais por cota. Então esse fundo tem potencial ainda de entregar mais ganhos no futuro, ganhos por cota, por conta dessas opcionalidades que a gente ainda tem. Vez ou outra, alguém bate lá na porta e fala assim, ah, me vende a sua usina e tal, que a gente gastou, sei lá, 4 milhões para fazer, e o cara paga 6 milhões na usina. Não, não é a hora, ainda não é a hora. Então ainda tem esse outro, se você gastou 4, vende por 6, a gente está falando de 50% de upside, propostas que já chegaram firmes, mas a gente ainda não foi por esse caminho. Então é mais uma opcionalidade, mais um potencial eventual grande. se a gente vender por 6, eu construo 2 de 3, vendo por 6 milhões, construo 2 novas usinas por 3 e pouco. Então são potenciais que estão ainda dentro do fundo e não começaram a ser destravados. Então vamos lá, só para a gente também reorganizar aqui as ideias da Caxi. Então vocês compram o direito de uso de superfície daquele terreno. você tem que comprar o terreno aí embaixo ou não? Não, eu preciso ter um ativo imobiliário. Ou eu tenho o terreno, que é um ativo imobiliário, ou eu tenho o direito de uso de superfície, que é um ativo imobiliário, por um prazo X. Economicamente parece um arrendamento, mas juridicamente faz toda a diferença. Um arrendamento e um aluguel pode ser quebrado mais facilmente. O DRS vai no cartório, a gente paga em TBI. Para assinar um direito de uso de superfície, custa em TBI. Então vai na matrícula do imóvel. Então se esse dono do imóvel for vender para alguém, quando esse cara estiver fazendo uma diligência, ele vai pegar a matrícula e vai dizer opa, você está agarrado, você está casado com esse cara aqui 25 anos. Então está lá, é público, é mais forte do que um contrato de aluguel e arrendamento. E qual a vantagem de usar esse instrumento em detrimento, por exemplo, de você de fato efetivamente comprar o terreno? A rentabilidade, a alocação de capital. A rentabilidade do terreno versus o aluguel que a gente paga é menor do que do imobilizado que eu coloco em cima. Ah, você paga esse direito de uso da superfície e você vai pagando mensalmente. Não foi uma... Economicamente é como se eu tivesse alugando e sublocando, economicamente, juridicamente é completamente diferente. Mas do racional econômico é eu alugo a área, construo em cima e alugo para o consórcio em função da energia jetada. Eu alugo prefixado. Normalmente são áreas que... é um salário mínimo por hectare. Sim. É barato. O aluguel é bem barato. O arrendamento, o DRS, né? É bem barato. Então, eu prefiro... Ao invés de gastar um, dois, três milhões a mais para comprar essa área, eu prefiro fazer com esses um, dois, três milhões fazer um outro zinho em outra área. É mais por alocação de capital. Perfeito. Então, está o jeito. Está bastante claro. Então, você faz a alocação dessa área por um... Direito de superfície. Você faz a construção. A construção é capital seu, alocado. Nossa, isso, isso. A gente compra a placa, compra o inversor, paga o EPCista, paga terraplanagem, tudo. Faz toda a obra civil necessária. E aí a gente assina, conecta na rede, às vezes tem que fazer uma pequena obra para conexão. Os bons projetos, eles estão bem perto da subestação. Porque custa, sei lá, um milhão e meio por quilômetro de linha, de conexão. 10 quilômetros, 15 pau, 15 milhões. Opa, calma. Melhor não fazer. Vamos procurar um terreno que seja mais perto da subestação. E isso a gente bota dinheiro. Dinheiro nosso. O fundo captou dinheiro é para isso. A destinação dos recursos é para isso, é para fazer essa obra. Estou fazendo paralelo com outros produtos que o pessoal está mais acostumado, como se você alugasse um terreno, constrói o galpão e loca o galpão para quem está distribuindo. Exatamente. Então você coloca seu capital físico na estrutura, na obra. Isso. No tijolo que sobe na estrutura metálica do galpão, nessa metáfora, no sistema de incêndio, tudo para o galpão ficar funcional, a portaria, o piso, a gente faz tudo e aluga para uma empresa de logística. E aí você aluga para uma empresa de logística que vai operar aquilo. Exato. Aí, por exemplo, estruturas de manutenção. vocês construíram, vocês fazem a manutenção, isso fica para o operador. Onde entra a figura do operador aí? Como ele se relaciona com você aí? É um combinado do dono do ativo com o operador, vamos dizer assim, o gestor de créditos de energia. Algumas pessoas chamam equivocadamente de comercializadora de energia. Elas não vendem energia, então elas não são comercializadoras. Mas é esse cara que... que pega, sei lá, mil residências aqui e fala com esses mil caras. Eu falo com um cara, com esse gestor de crédito. Então, tudo vai no preço. A gente tem um cara que não é nem ele, nem eu, que é um cara que faz OIM. OIM é operação e manutenção. Então, o cara que... Caiu a rede, tem que ir ligar. O que está acontecendo? Sei lá. Quebrou a placa. Difícil que quebrar. Tem garantia, mas tem que vir aqui. O cara que está ali fazendo OIM, é um terceiro, que não sou eu e nem é ele. Isso, obviamente, está no preço. Pode ser despesa minha. Eu recebo a receita dele e pode ser despesa minha ou pode ser despesa já dele, porque já tira do contrato ali de aluguel. É meio que um combinado, mas é um custo inerente e tem empresas específicas que fazem OIM. Aí tem lugar que você precisa ter uma segurança maior, uma segurança menor. Tem lugar que é um caseiro em um vira-lato caramelo e é verdade. E é verdade. Tem CFTV, circuito fechado de TV, monitoramento à distância e tal. Tem essas coisas todas, mas um caseiro com um vira-lato caramelo complementando ali é uma boa, é um bom sistema de alarme. É um alarme humanamente inteligente. Alguma coisa está estranha ali. O CFTV não pensa desse jeito. É se mexe ou não mexe. Exato, exato. O cachorro sente mais coisas, às vezes, do que os sensores do circuito fechado de TV. Tem dúvida. Agora, nessa estrutura, qual é o, digamos assim, qual a vantagem de quem entra nessa ponta da distribuição, quem faz a locação de vocês para, de fato, figurar ali como dono do equity, dado que vocês na estrutura aparecem como tomadores de aluguel. Essa última ponta. Quem é o nosso inquilino? A última ponta? Eu, você, 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 porque toda residência é uma unidade consumidora, toda a loja, toda a empresa aqui, nós somos uma empresa, uma unidade consumidora, luzes acesas aqui. Só que nem todo mundo tem oportunidade, nem todo mundo tem telhado. Ah, eu vou botar lá em casa solar. Não vou, porque eu moro em apartamento. Então, eu estou impossibilitado. Não, ah, fulano mora em casa, ele vai botar na casa, mas tem dois prédios no cada lado, o sombreamento é muito ruim. Então, o telhado dele, ele tem telhado, mas não é adequado. Então, a gente tem mais unidades consumidoras de energia do que pessoas capazes de produzir a própria energia. Por questões técnicas, como eu falei, de sombreamento, de imóveis, disponibilidade de imóveis, nem todo mundo tem um sítio que pode produzir lá e usar o crédito na sua casa. Nem todo mundo tem essa possibilidade. Quem tem, legal, faça, é interessante. E quem não tem, talvez seja a maioria das pessoas, pode se juntar. Poxa, vamos aderir a um consórcio aqui que tem uma usina lá no município de não sei aonde, tem que estar dentro da distribuidora dele. Não vale a galera juntar aqui em São Paulo para alugar um negócio na Bahia, em Pernambuco. Não vai funcionar, a energia não chega aqui. A energia é produzida perto da unidade consumidora. Poxa, eu já ia montar uma unidade produtiva lá em Serrinha. Enquanto eu estava falando com você, eu estava pensando, pô, Serrinha tem uns terreiros bons. Podia trazer para pagar a energia aqui de casa, mas não está... Só funciona se for na mesma rede, na mesma distribuidora. Pode ser até bem longe. Sei lá, Salvador é bem longe de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Na Minas Gerais é um município de 850, sei lá, 880 municípios, mais de 800 municípios. Então você pode estar, sei lá, em Belo Horizonte, mas Belo Horizonte é central. Você pode estar numa ponta no sul do oeste de Minas, consumindo energia produzida no nordeste de Minas. Não tem problemas, desde que seja Semig. Então o público é muita gente que não tem a possibilidade às vezes técnica e às vezes de capital. Porque você pergunta as pessoas que já botaram energia solar em casa. A fulana gastou 20 mil para botar energia em casa, 50 mil para botar energia na casa dele. Para economizar 300, 500 reais por mês, ou que seja mil reais por mês. Mas nem todo mundo tem 30 mil reais assim de bobeira para 50 mil reais para botar energia solar em casa. Sem dizer que esse cara quando vai botar meia doze de plaquinha no telhado dele, ele faz com um nível de custo. Eu faço na escala. Então o nosso CAPEX por mega é muito menor do que a pessoa que vai botar no telhado da casa dela. Então, essas são as vantagens. A gente já fez inclusive uma conta, a gente colocou até no prospecto da primeira oferta lá em 2022. vale a pena eu investir no Snell ou eu colocar a placa no telhado da minha casa? E a gente fez uma conta e naquele momento com aquelas premissas vale a pena ele investir no fundo, pegar os dividendos, os rendimentos do fundo e pagar a conta de energia dele do que ele colocar na casa dele. A taxa de retorno estava dando mais investindo no fundo de investimento. Então, por exemplo, esse inquilino ele eventualmente aluga esse pedaço de produção de energia para receber, para abater da própria conta de luz. Não é que ele necessariamente vai vender aquela energia e com esse dinheiro paga o aluguel para vocês. Ele ganha esse direito de uso de energia que abate da própria conta dele e para isso ele vai pagando o aluguel para vocês. Exato. Todos os inquilinos eles recebem na proporção combinada e contratada crédito de energia. Por isso que esse player entre o fundo e esses usuários chama-se gestor de crédito de energia. Alguns falam comercializadora mas equivocadamente. Ele é um gestor de crédito de energia. Ele vai falar assim, tantos quilowatts para a casa do Felipe, tantos quilowatts para a casa do Rafael, tantos quilowatts para a casa da Beatriz, tantos quilowatts para a casa do Vitor. Então, ele faz essa gestão do meio e você paga um aluguel para participar daquele condomínio e você usufrui em créditos. Às vezes, você vai usufruir em créditos num momento que você nem está na sua casa. Por exemplo, imagina que uma pessoa viaje no mês de janeiro, vai para a praia no mês de janeiro, inteiro. Provavelmente, o consumo de energia do apartamento dessa pessoa aqui em São Paulo seja muito menor em janeiro do que nos outros meses do ano, porque ele não está em casa. Não tem problema. Aquele crédito fica para ele e ele vai consumindo depois, fevereiro, março, abril, ele consome. Então, é um aluguel que o dá direito a acessar um condomínio que ele recebe créditos e ele usa da forma como for mais conveniente. Então, esse crédito não expira de um mês para o outro? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos para esperar o crédito. Então, a gente, por exemplo, no Ceará, a nossa usina que é em Amontada, no município, pequeno município de Amontada, no Ceará, ela começou a injetar na rede, na Enel, no Ceará, e ela ainda não estava cheia, não tinha todos os inquilinos ainda. Dá trabalho. Um inquilino de mil reais, uma conta de dois mil, uma conta de três mil, uma conta de quinhentos reais, até encher aquilo tudo ali demora. Encher a usina. Só que a gente injetou para a Enel, a Enel usou aquela energia, não se perde, e a gente tem um crédito na Enel de cinco anos para usar. Esse crédito é mais ou menos uns duzentos e cinquenta mil reais. Estou falando em reais para as pessoas entenderem a quantidade. Está lá, tem cinco anos para eu dizer, vai para a tua empresa, vai para a casa de fulano, duzentos e cinquenta mil reais para a casa de alguém vai demorar para gastar esse negócio. Mas, inclusive, o player lá está buscando alguém que tem uma conta alta para injetar ali durante, sei lá, seis meses para essa empresa. Alguém que use a forno elétrico ou... São players que estão fora do mercado livre. O mercado livre de energia é um mercado que opera na alta tensão, média alta tensão. A gente opera na média e baixa tensão. Então, são consumidores do mercado cativo que pagam a conta. Se você pegar a conta de energia da sua casa, você pega lá, você vai ver, paga aqui oitenta centavos. A gente fala por mil, a gente fala oitocentos reais de energia. A gente tenta cobrar um aluguel ali de seiscentos reais, seiscentos e cinquenta reais. É o que a gente tenta cobrar de aluguel. É vantagem o cara fazer parte desse condomínio, desse consórcio e receber créditos. O aluguel versus o crédito vai se refletir em uma economia de energia na casa, na empresa dele. Maravilhoso, partindo esse papo aqui sobre investimentos em energia renovável, sustentável, a partir de investimento em fundos imobiliários. Sempre com a ideia de trazer para vocês, teleficiadores aqui da BMC News, esses insights, essas novas ideias de investimentos para complementar o seu posto. Pode tornar você o investidor melhor a cada dia. Agora nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje, batendo papo com o Victor Duarte, CIO da Suno, falando sobre investimento em energia através de fundos imobiliários, explorando um pouco o Snel 11, a estratégia de quando foi composta e como ele gera ali o seu próprio fluxo de caixa, inclusive os nuances, as diferenças, o que tem de interessante e proveitoso nessa estrutura de investimentos. E você comentou sobre diversas regiões e o fato de estar dentro de mesmo distribuidor justamente para aproveitar esse crédito. Como é a diversificação geográfica do fundo hoje? Legal. A gente começou com o dinheiro da primeira oferta, a gente começou com Minas, Ceará e Pernambuco. Então, fizemos três projetos. no final ali do primeiro ano, as obras já bem avançadas, a gente teve oportunidade de aquisição, a gente comprou uma planta de três megas, três megas de um investidor estrangeiro que estava saindo do Brasil. A gente conseguiu um funding, a gente conseguiu comprar com alavancagem essa planta. Então, compramos essa planta que também é em Minas. Então, a gente tem duas em Minas, uma em Pernambuco e uma no Ceará. esse, então, o dinheiro da primeira oferta. Quando a gente fez uma segunda oferta, captamos 88 milhões de reais, a gente começou a fazer três novas obras. Uma também em Minas Gerais e duas no estado de Goiás. Então, a gente, ao concluir essas obras, a gente vai ficar com Minas, Goiás, Ceará e Pernambuco. São quatro estados, quatro diferentes distribuidoras de energia. É importante a diversificação. o difícil é fugir de Minas, porque Minas é o estado que zerou o ICMS para esse negócio há anos atrás, o estado mais desenvolvido, onde mais se fez esses projetos. Então, tem muito parecer em Minas. O consumidor de Minas já está acostumado. Também tem mais oferta, então o preço em Minas hoje em dia está um pouco pressionado para baixo. é um equilíbrio entre você está em uma praça já mais madura, mas um oceano mais vermelho. Você vai para uma praça menos explorada, vamos dizer assim, achando um oceano mais azul, só que o público ainda não está acostumado. Então, você tem que falar com as pessoas, é só você aderir a um consórcio, você vai receber crédito, você vai economizar 10% da sua energia. Mas tem que pagar o quê? Nada. a cara do golpe, isso é a cara do golpe. Porque para o consumidor, você fala, quem é o consumidor? Começa a vender, para aí ficar mais crível. É, porque assim, o consumidor de energia, o inquilino final desse negócio, ele simplesmente faz adesão, não tem que pagar nada e tem desconto na conta. Agora você diz, esse cara quer roubar meus dados, tem alguma coisa errada, é bom demais. então, em praças menos desenvolvidas, o consumidor está mais, vamos dizer assim, desconfiado, que isso existe, mas isso existe, a gente está aqui para mostrar que isso existe. Minas não, Minas já tem essa adesão mais fácil, só que também a oferta é maior, então é um equilíbrio, a gente pretende duas praças que eu gostaria de entrar, que a gente ainda não conseguiu entrar, que é Bahia e Rio de Janeiro. São lugares em que a energia é muito cara, a energia é extremamente cara, então participar disso, ter créditos é muito vantajoso para o consumidor, cada um dos dois estados tem seus desafios, o Rio tem um desafio ali um pouco de onde montar, qual a segurança, distância, a complexidade que as pessoas conhecem de estar no Rio de Janeiro. Na Bahia, às vezes, você não consegue parecer com pouca distância das subestações, a vantagem da Bahia é que tem um índice solarimétrico muito elevado, que palavrão é esse índice solarimétrico, é meio que quantidade de sol que bate, quantidade de sol ali, na Bahia, em alguns lugares da Bahia bate 6,9, comparando aqui com São Paulo, São Paulo é 5, Paraná, Santa Catarina, 4 pontos, alguma coisa, dependendo do lugar, isso significa que aqui em São Paulo uma placa vai produzir 5 MB no ano uma quantidade de placa e na Bahia vai produzir 6,9, então aqui em São Paulo acho que é abaixo de 5, inclusive, não bate nem 5, então a produção de energia na Bahia é maior, a energia na Bahia é cara, consumindo na Bahia, na conta dele vai dar 1 real e pouco ali, 1,10, 1,5, o cara falou comigo é 1,130, então dá 1 real e 13 centavos a conta de energia, que é caro, que São Paulo acho que é 85 centavos, então por que você não monta em São Paulo e quer montar na Bahia? Porque lá tem mais sol e a energia é mais cara, aqui tem menos sol e a energia é mais barata, no sul do país então a energia não é muito cara do trópico de Capricórnio para baixo do trópico de Câncer para cima a incidência solar ela é prejudicada em cima da linha de Capricórnio que passa aqui inclusive na cidade de São Paulo uma vez por ano tem sol apino o sol nasce sempre no leste e morre sempre no oeste isso aí é para todo mundo só que ele não passa exatamente meio dia não está exatamente em cima da cabeça das pessoas isso está dentro da faixa tropical em épocas do ano sim mas no inverno dá para ver melhor no inverno o sol passa mais deitado no verão ele passa mais em pé mas só uma vez por ano em cima da linha do trópico é que ele passa exatamente em cima da nossa cabeça então só é meio de lado a incidência solar é um pouco menor fora da zona tropical então a gente tenta achar essas o Bahia é um lugar que a gente quer entrar a gente ainda não entrou não tem nenhum projeto lá a gente já viu analisou projetos aí não fechou a conta aí o cara não criou sempre teve algum algum ponto que nos impediu de fazer projeto na Bahia teve um no Pará também que a tira ia dar 32% dói né né o nosso projeto tem 25 26, 28 esse no Pará foi especialmente doloroso quando o projeto caiu o cara saiu da mesa e falou não não quero não vou fazer aqui aí poxa a vida era 32% de retorno no Pará lá é equatorial enfim mas essa coisa o projeto cai volta tem muito intermediário tem muito corretor no meio é uma coisa meio informal e o fundo de investimento é um negócio extremamente formal então a gente tem que pegar a matrícula do imóvel ver se não teve desmatamento lá dentro ver se não teve trabalho escravo naquela propriedade se o dono da propriedade não tem fichas sujas não sei o que a gente é chato né porque tem que ser chato é o dinheiro de muita gente no fundo imobiliário tem que ter uma diligência enorme a pessoa a gente faz uma planta solar as pessoas confiam em dinheiro na gente a gente faz um projeto solar numa terra que foi grilada que fulano matou fulano o cara diz não sei o que discute até hoje aí a gente está pagando aluguel para o cara que matou um assassino aí pode sair na notícia suno financia assassino de fulano são esses cuidados que a gente precisa ter aí a Bia sofre são esses cuidados que a gente precisa ter de ser mais chato do que sei lá uma pessoa vou fazer lá em tal lugar não tem não tem essa exposição então tem menos necessidade de formalização a gente é formalização ao máximo e a gente perde projetos às vezes por isso paciência do jogo mas quando a gente perde um de 32% de tiro eu sinto uma dor maior do que quando a gente perde outros projetos tem alguma é possível utilizar o terreno de alguma forma secundária porque por exemplo as placas solares elas ocupam um pedaço da superfície embaixo você pode ter outras formas de exploração desse terreno para complementar existem testes de inovações existem placas mais altas para que animais possam circular embaixo existem pessoas colocando energia eólica junto para complementar porque não aquela aquela aquele catavento grandão que ele faz sombra é que ele faz sombra tem um tem uma solução um pouco menor um que gira parece quem já viu galpão telhado de galpão vê um negócio redondo girando assim parece aquele negócio assim que ele também gira e ele é pequeno ele é baixinho fica ali usa a mesma infraestrutura são coisas que estão sendo usadas em conjunto mas a gente essas inovações elas necessitam de certo teste a gente para não perder o foco a gente foi no clássico normalmente a gente nem usa a placa de mais nova último lançamento a gente não sabe como é que vai ser de fato a performance dela a gente tenta comprar a placa do lançamento do ano passado que já está melhor testada já foi porque de vez em quando tal placa está trincando aqui não sei o que vai ter que trocar tem garantia tudo bem tem garantia mas o tempo que você para para trocar você está perdendo produção a garantia não cobre lucro cessante não cobra o dinheiro que você deixou de receber de aluguel pela energia que você deixou de injetar então a gente tem que ter um certo cuidado 25% ao ano de retorno é retorno para caramba não precisa ficar perdendo foco inventando outras coisas recentemente teve uma feira a Intersolar que a gente teve oportunidade de participar e tal e se falou muito de bateria de colocar baterias ao lado para poder a bateria de meio dia às duas por exemplo você em vez de injetar na rede você ou de duas às quatro em algum outro horário você injeta para a bateria e das 18 às 21 horas que é a hora que as pessoas ainda tem gente no escritório gastando ar-condicionado energia tal lâmpada e já tem gente chegando em casa gastando chuveiro aí chega liga a televisão liga o chuveiro e tal então de 18 às 21 é o horário nobre horário de pico de consumo então essa bateria pode ser recarregada durante o dia e de 18 às 21 ajudar o sistema injetando na rede mas isso é muito novo ainda está em teste a gente não quer ser o primeiro dar trabalho ele tem muito risco a gente acha que 25% ao ano de retorno é suficientemente bom para a gente fazer os nossos projetos com um nível de risco um pouquinho menor talvez quem chegar primeiro bebe água limpa aquela coisa toda o cara vai ter um retorno maior se der certo não tem problema a gente chega em segundo e a gente está confortável com esse posicionamento mas a gente está de olho nas inovações a gente tem um time quando a gente decidiu fazer esse fundo de investimento você precisa de conhecimento muito específico da área as pessoas que são formadas em investimento fazendo fluxo de caixa descontado análise clássica do investimento analisa empresa analisa imóvel analisa fundos imobiliários energia é um outro bicho por mais que a gente tivesse no nosso portfólio empresas de energia a gente investe em empresas de energia no fundo de ações por exemplo nas carteiras recomendadas uma coisa é você analisar o que a End faz o que a Thaísa faz e você decidir comprar a ação dela outra coisa é você se prestar a fazer o que elas fazem comprar placa comprar a pessoa se você vai travar o dólar agora ou não qual epicista você vai contratar qual o nível de SLA você vai contratar com ele o OIM o SLA do OIM então operar é um negócio diferente de investir comprar uma cota de alguma coisa uma ação de alguma coisa então a gente colocou o time a gente trouxe o time da CBIE que é o Centro Brasileiro de Infraestrutura Bruno, Pedro e Adriano Pires eu acho que essas pessoas aqui que estão assistindo aqui na segunda tela deu um google aqui quem é Adriano Pires Adriano Pires foi convidado para ser o presidente da Petrobras em 2022 e não aceitou ir eu falo com ele que a melhor coisa que aconteceu foi isso com certeza ele foi gabaritado um cara nível de ser presidente da Petrobras mas sem a bucha de ser presidente da Petrobras que não para lá eu acho que é uma cadeira que mais roda no Brasil é ser presidente da Petrobras eu sempre falo que eu sempre rodo lá com o dinheiro os maiores os salários dos executivos eu acho que o executivo o pior risco retorno da bolsa é ser presidente da Petrobras você fica pouco tempo no carro você vai rodar depois sair de lá você tem dor de cabeça para roubar outro emprego que você fica taxado de presidente da Petrobras e aí você ganha 10% do presidente da Ambev então ele teve essa honraria é um excelente convite mas é ótimo de ser recusado é ótimo de ser recusado ele ele é nosso sócio nesse projeto CBE é sócio nesse projeto Bruno Pedro estão com a gente todos os dias acompanhando todos os projetos e todos os dias todos os dias mesmo às 9h30 da manhã todos os dias às 9h30 da manhã a gente trata disso é a gente trouxe o Rafael que já tinha experiências em construção de outras usinas de projetos e tudo mais trouxemos ele para o time e isso lá no início e agora no início do ano desse ano 2024 com a segunda captação mais obras para fazer a gente reforçou o time com o Márcio o Márcio foi um cara que foi diretor da Celó um cara muito experiente em estruturas nos ajuda muito ali o fornecedor vai lá e coloca o negócio ele vai com um parquímetro assim parquímetro pequeno sabe o negócio que mede a espessura das coisas ó tá com 2 milímetros tinha que ser 3 o cara fica doido mas ele falou assim ah mas isso é preciosivo não cara a resistência ao vento vento de 30 metros por hora não sei o que tem que voltar para a posição e aquilo ali tem a ver com aquilo tem que durar 25 anos aquela estrutura tem que durar 25 anos não é brincadeira ele exige teste em turno de vento assim o Márcio é um cara um cara extremamente sênior o cara que é avô o cara tem muitos anos de experiência no ramo de siderurgia entende tudo dessas estruturas se alguém falar assim que tem 30 anos de experiência no solar é mentira porque não existe esse negócio solar é novo então o nosso time tem a experiência buscar composições exato o nosso time tem a experiência que essa indústria tem desde que essa indústria nasceu esses caras se meteram a fazer esses negócios se envolveram nisso então o nosso time é o mais experiente possível né porque antes disso o celular não existia né era muito de teste coisa de investir fazer construir produção mesmo tem 5 anos pouco mais de 5 anos então a gente está com um time bem robusto para evitar erros acho que evitar erros é um grande passo nos investimentos né o Warren Buffett fala regra número 1 não perder dinheiro regra número 2 não esquecer da regra número 1 primeiro primeiro é não perder dinheiro depois ver como que ganha em termos de parceiros locais tem vocês geralmente o que vocês precisam de fornecimento são materiais importados ou se tem parceiros locais se vocês conseguem desenvolver algum pedaço desses projetos 99% da China China mesmo os players globais eles produzem na China então tem um um cara europeu um cara canadense ele produz na China e exporta de lá para o resto do mundo 90% das placas do mundo vem da China 99% das placas do Brasil vem da China então tem parceiros locais para construção tem parceiros locais importadores e distribuidores mas o material acaba no final das contas vindo da China hoje tem a gente também fez para redução de risco a gente também tomou a postura de pegar materiais de primeiríssima linha custa um pouco mais caro materiais um pouco menores daria um retorno um pouco maior no curto prazo mas a gente fica numa situação de e daqui 10 anos esse negócio começar e se essa empresa não estiver viva daqui 10 anos para poder ir lá exigir a garantia não tem garantia de 25 anos mas se o cara estiver morto você vai buscar aonde a garantia então a gente prefere como eu te disse 25% ao ano é suficiente não precisa de mais do que isso tomar riscos excessivos então a gente busca fazer com material de primeira linha que é um pouquinho mais caro mas principalmente na durabilidade quando a gente briga com fornecedor que a gente entra em questionamentos com o EPSista com o cara que está fazendo era para ter 3 milímetros e não 2 é isso é cuidando da da durabilidade não adianta o cara falar mas está injetando está tudo bem está produzindo bem hoje estou preocupado com hoje estou preocupado com a sustentabilidade desse negócio nos próximos anos quando eu falo sustentabilidade não é abraçar a árvore é sustentabilidade de se sustentar de manter-se de pé de forma saudável de forma com o nível de qualidade adequado por 25 anos e um outro ponto que eu precisava para puxar é como vocês encontram e qual é hoje o tamanho digamos ideal de planta existe um tamanho pensando igual estrutura de capital existe uma faixa ali que vocês já perceberam que é melhor de ter em tamanho de produção a gente era agnóstico a isso e a experiência foi mostrando que a gente precisa ter um critério em relação a tamanho a gente olhava a partir de um mega ou meio mega a gente dá a olhava a gente tem uma usina de 1.2 hoje a nossa menor usina é 1.2 mas ela dá o mesmo trabalho da usina de 5 mega e 5 é o máximo para GD acima de 5 não é mais GD tem que ser GC geração centralizada aí é ultra regulação aí muda o jogo então a gente por exemplo na primeira captação a gente fez uma usina de 3.2 uma usina de 1.2 e uma usina de 5 com a segunda captação a gente fez 3 de 5 então a gente priorizou o tamanho porque o vira-lata caramelo come a mesma quantidade de ração para cuidar de uma planta de 5 ou de 1 o caseiro é o mesmo custo então o custo é muito parecido o circuito fechado de TV é praticamente o mesmo custo então às vezes uma planta de 1 mega ela vai te tomar muito a margem naquele por conta do da escala né 1 para 5 é muito são 5 vezes mais né tão simples quanto isso então a gente tem priorizado projetos de 5 mega que no pico vão a 7 então você pode fazer um overload você pode fazer uma sobrecarga no inversor de até 40% então 5 mega a gente está falando de 7 mega pico e esse para a gente é o ideal se o terreno do cara for menor se o projeto ali se a subestação não aguentar 5 mega aguentar só 3 e meio e tal você vai descartar acho que não farei 3 e meio farei mas sempre buscando mais perto de 5 maravilha Vitor a gente está caminhando aqui para o final queria agradecer sua participação seus esclarecimentos aqui no programa muito obrigado pelo papo muito obrigado também naturalmente a Suno por ceder aqui sua participação eu queria te convidar também a conversar com nossa audiência quem quiser saber mais sobre o fundo acompanhar os materiais de vocês onde pode encontrar a audiência é sua o espaço é seu fique à vontade legal a gente está nas principais plataformas no instagram a gente responde bastante os investidores em dois arrobas aqui arroba Suno Asset que é o instagram da gestora e tem o arroba Vitor Lopes Duarte que eu respondo até mais rápido do que o instagram da gestora tirando dúvidas e a minha mensagem é para o investidor é não invista com dúvidas está com dúvidas espera busque informação investe com segurança investe sabendo o que você está fazendo esse fundo ele busca uma rentabilidade bastante alta tem risco de obra conexão então você deve calibrar o tamanho da posição dele no seu portfólio invista com segurança com saúde com parcimônia também não é para dar online então vou botar todo o meu dinheiro nesse negócio que é o que dá mais acho que ele vem para compor um portfólio é um fundo imobiliário de equities não é um fundo imobiliário de crédito se você fizer um bom balanço ali eu acho que ele vai ter um papel importante na sua carteira e ele é um peso grande na nossa carteira lá nos investimentos pessoais ele é individualmente a maior posição mas ele não é maior do que os outros acho que dentro de uma carteira você tem que ter esse equilíbrio e enfim fica aí uma alternativa de diversificação para você e nossos canais para que você tire todas as dúvidas necessárias para investir com segurança maravilha muito obrigado Vitor muito obrigado a Suno por ceder aqui a participação do Vitor muito obrigado a você telespectador aqui da BMC News investidor e profissional de mercado pela sua companhia pela sua urgência o Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta sempre aqui no mesmo horário quero trazer para vocês principais mentes do mercado que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro como ela pode ajudar a você seus investimentos e ao seu negócio visite www.comodinheiro.com.br e manda lá para a gente também um e-mail em contato arroba comodinheiro.com.br o Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui muito obrigado mais uma vez pela sua companhia pela sua audiência e até a próxima e aí e aí e aí e aí